Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. De acordo com o tempo, porque o tempo dentro de um terreiro é escasso, é muita correria, é muitos trabalhos, é muito atendimento, muitos afazeres. Mas sempre quando eu venho aqui, é pra agregar alguma coisa, nunca pra dividir ou pra falar lorota. Encher linguiça não, venho aqui pra agregar conhecimento. E hoje eu venho somente trazer uma alerta, uma alerta mais uma vez, batendo nessa mesma tecla. Trazendo uma alerta pras pessoas que estão buscando seu caminho espiritual. Infelizmente, infelizmente, pessoas se apossam de títulos pra enganar pessoas, pra mentir. Pra se dar bem nas costas das pessoas, infelizmente. É lamentável. Mas uma coisa que me deixa, vamos dizer assim, um pouco melhor, é que a conta sempre chega. Mais cedo ou mais tarde. As pessoas se utilizam de título sacerdote, mestre, feiticeiro, se apossam desses títulos, se ao menos ter conquistado, tem que ser conquistado. E acabam enganando pessoas, se aproveitando das pessoas, se aproveitando da inocência das pessoas. Eu sei que existem pessoas problemáticas, né, que adentram os terreiros e trazem problemas. E são problemas, enfim, mas a grande maioria das pessoas estão somente buscando um caminho espiritual. Buscando um direcionamento. E aí, acaba caindo na mão de um sacerdote, de vários sacerdotes que o único interesse ali é o dinheiro. O único interesse ali é se dar bem nas costas daquela pessoa que está buscando um caminho espiritual. Esquecendo que, mais cedo ou mais tarde, a conta sempre vai chegar. Sempre. Não tem pra onde escapar. Ninguém brinca, principalmente dentro do culto da Kimbanda. Ninguém brinca com o Exu. Exu não é brinquedo. Demônio não é brinquedo. Brinca. Brinca. Brinca com a vida das pessoas. Se aproveita. Engana. Usa a espiritualidade das pessoas pra se dar bem. Pra tentar conquistar aquilo que não é de merecimento. Mas a conta chega. E o diabo não brinca de ser diabo. Não. Nunca brincou. E não é porque o tempo passou que o diabo mudou. Não. O diabo ainda é o mesmo. Aí muitas pessoas vão... Vão contestar, dizendo Mas você está falando do diabo... Na Kimbanda tem o... É o diabo? É o diabo cristão? Bom... Exu... 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 Ou o demônio como... Como queira chamar. Ele pode ser esse diabo cristão. Pode. Pode ser até pior. Exu é bom e Exu é ruim. Mas ele é justo. Exu, ele é justo. O demônio é justo. Nada acontece se... Se não houver o tal do merecimento. Seja de bom ou seja de ruim. Mas Exu pode ser... Bem pior. Do que o... O diabo cristão. E sabe aquele inferno... Que os cristãos costumam dizer? Ele pode fazer da vida da pessoa... Pior do que aquilo que... Aquele inferno que o cristão acredita. Mas ele pode tornar isso... Isso da vida da pessoa... Aqui. Aqui. Não é do outro lado, não. É aqui mesmo. Nesse plano. Fazer a vida da pessoa... Virar de cabeça pra baixo. Assim. Num piscar de olho. Sabe o... Quem realmente é o diabo. É o diabão. Aqui não há fantasias. Isso é o que eu passo... Para todos os iniciados... Dentro do templo de Quimbanas e sete reinos. Que aqui não há fantasias. Exu é bom. Exu é bom. E Exu é ruim. Exu não é brinquedo. Nunca foi e nunca será. Simples assim. Exu dá caminho. Exu dá proteção. Traz conhecimento. Mas Exu de verdade. O demônio de verdade também cobra. Por isso que andamos corretamente. Sem atalhos. Sem atalhos. Tem mestres e tem sacerdotes aí que batem no peito aí. Alguns feiticeiros também batem no peito aí. Se acha o super-homem. Alguns dizem até que... Ah, eu tenho um pacto aí. Será que é o único a ter pacto? Ah, o Exu tem que me proteger. Será? Será mesmo? Analise. Busque um entendimento. Quem tem pacto não cai. É... É verdade. Uma grande verdade. O diabo tá só trabalhando. Só trabalhando. Só trabalhando. Quem anda com a verdade não teme. Quem anda com a verdade... Não se preocupa. Pois aonde a verdade chega, a mentira não permanece. A mentira tem que correr. Tem que sair. Então, viva-os de verdade. Viva quem realmente tem raiz. Viva quem realmente sabe o que é lealdade. Honra. Caráter. E não brinca com a vida das pessoas. Mais uma vez, agregando. Somente agregando. Salve o diabo e nada mais. Laru eixo. Mojuba eixo. Eixo cuba-cuba. Eixo momo-siba. Eixo jatebolo vaiá. Eixo caminha à minha frente. Os demônios vigiam as minhas costas. Eixo está aqui. Eixo está lá. Eixo está em tudo. Eixo está em tudo. Laru eixo. Por mais que algumas pessoas falam. Ah, mestre. Me chama de mestre, sacerdote e tal. Nem peça para que me chame de mestre e sacerdote. Sabe por quê? Porque aqui no templo quem manda. É eixo. E eu sou apenas um zelador. E abaixo a cabeça aos meus mais velhos. Aqueles realmente que são dignos. E honram. O peso. O peso do título que foi entregue. Quem está acima? O encarnado que... Serve os espíritos. Que serve o demônio. Ou o demônio. Qualquer abraço. Obrigado.